Fecha lá na barreira bichinho Fecha lá, corre lá Corre lá, corre lá Eu sei, corre lá Não deixa O negócio não tô na vô Fecha na barreira Fecha lá na barreira Fecha lá na barreira Pega aí tio Agora perdeu eu ganhei Pega! 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 Tio! 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 Furrou já Aí o pai tem chorão Joga bola, caralho Saiu? Saiu tua língua Fui porra! Fui porra! Fui porra! Fui porra! Fui porra! Fui porra! Não Bruno, não Bruno Fui porra! Fui porra! Ô Jesus! Daimado! Caralho! Cadê você cara? O cara falou que a gente vai pagar coca se nós ganhamos a bosta 10. Fogou o cupim rolinho Seri, quanto volta? Vai lá Gui O Gui, choca atrás mano, não tá ficando ninguém Fica a banho não, feita aí Volta a segurança Atrás, atrás, atrás Vai de boa, liberado É nóis, é nóis, Seri, é nóis, Seri Vai Bruno, vai Bruno Vai, vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ô Seri, ali, foi pênalti, Seri Recorre a bola ali Ó o Águia, veio pra ver nóis Vem, vem Fecha, Alain, fecha o meio A bola vai sobrar aqui, ó Ó Gordo Ó Gordo Ó Gordo, corre Gordo Vai, cara Pelo gol Pelo gol de esquerda Fazer, ó Ô Pedrinho Ó Cantei, cantei Passou o doido, perde ele Ô Seri, foi pênalti lá do cabaça, Seri Do cabaça lá Corre, nego Corre, nego, vem atrás do nego Ô gente, ô Vamo porra Dormando Ó Cesar, ó Cesar Vem, vem Vem, vem Vem, vem Aqui, ó Vai rever essa Uma é muito perto, ó O, olha aí Ô, olha aí Ô, Seri Olha o tempo aí Gosto, ó A gente tá roubando o tempo ali Falta Boa lá, Lennô Boa, Boa Joga a bola, Boa Boa Olha aí, Zé Tzz, quim, rapa Acabou, mano. Acabou o jogo. 5 e 36, ó. 5 e 36, agora não é 5 e 30? 5 e meia? Falta 3. Falta 3 minutos, vamos virar, velho. Falta 3 minutos, gente. Se empatar, vai todo mundo de a pé, hein, miséria. Ah, Cid! Nossa, mano! Oh, Cid! Oh, Chiguero! Chame lá! Não! 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 Ele já tem, Cid! Não, não tem não, tem eu! Tem, mano! Tem, mano! Tem, Cid! A foto tá por trás, Cid! Ele tem sim, Cid! É, mano! Tem sim, Cid! Ele deu uma lá no cupim, lá, ó! É, mano! Fecha, Cid! Fecha, Cid! Fecha! Fecha! Vai, mano! Aproveitar, velho! Aproveitar! Vai! Tem que marcar aqui! Não, velho! Não, mas foi na lateral dele! Gatou em nossa! Não, foi na dele! Gatou na mão dele! Ah, tá saindo! Oh, Gui! Mas só solta um pouco minha bola, mano! Na moral! Não tô falando por ruim, entendeu? Entendeu? Ô! Um minuto pra acabar, você não me dá uma derrota, velho! Vamos, Cid! Vamos, Cid! Vamos, Cid! Tá bom, Cid! Tá bom! 46! Não! Não! Vamos, Cid! Vamos, Cid! Cadê, mano? Eu não tô vendo ela aqui! Vamos, Cid! Vamos, Cid! Vamos, Cid! Vou dar na frente! Vai ter a Cresce? Vai ter a Cresce? Não! 5, 3, 6, acaba! Pra não dar azeite, lembra que a gente combinou? Vai, Cid! Vai, Cid! Vai, Cid! Ô, Cid! Ô, Cid! Cid! Ô, Cid! Acabou! A bola não chegou, você tá pedindo falta! Não adianta, velho! Porque é nossa! Cid! Acabou, Cid! Se eu xingar, mandar o cara tomar no culpado, porque o cara tá pitando de alguma coisa, você não vai fazer! Acabou, Cid! Acabou, Cid! Acabou, não! Acabou! Tá bom, gente! Patrão! Patrão! Ô! Chega aí! Chega aí! Uma camisa aí de vocês! Só filmar o símbolo! Depois de tacar no YouTube! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai ali! Só filmar o... Coisa ali! Vai lá! Só o símbolo aqui, mano! Valeu, galerinha! Com o embate! Beleza! bem! Obrigada! Tchau! Prém, tchau. Obrigado.